E aí galera do grau, tô aqui com mais um vídeo já, deixa o like, se inscreve no canal, segue nossas redes sociais, vai tudo aqui ó, pra você do lado do vídeo E hoje é ó, Vitor, que nem dá pra ver por causa do sol, e o Lucas mano, e hoje também ó, acabei que era 16, mano, comenta aí se tá meio que travando o vídeo Sei lá, meu celular tá dando uns bugs aqui mano, eu comprei esses dias, já quebrou o fone, o microfone quer dizer, e tá meio que travando Tem que ser Samsung, fala aí, pô, aí vocês quebram as pedras, não, eu até entendo os caras, que o celular aqui, um S10, já tem 3 anos né Passou 3 anos, os caras já atualizam pra te fazer tu comprar um novo, então mano, bora aí ó, tirar esse guidão monoco aí ó Passar esse guidão monoco pra aquela bike né, e colocar esse guidão de moto nessas daqui, vamos ver como fica, vai ficar da hora hein Aí só vai faltar mesmo um banquinho né, vai utilizar essa mesma mesinha né, a mesinha que ela tá utilizando Se esse guidão não dá certo nessa daqui ó, vai ter que trocar lá as mesinhas né O certo mesmo é, essa mesinha tá ali Quem sabe a gente colocar o banco na vez, por que a gente vai trocar? Quem vai tirar é pra experimentar ela assim, com o banco normal, com o guidão baixo, pode ser também E mano, bora desmontar, chavinha provavelmente 5, falei 5 e já era né Tá, mas até ela tem um freio melhor véi, ó Igual eu falei, tá vendo, deixa eu mostrar aí Olha como o freio fica certinho, não fica igual na barra forte E olha que é do fim na partilha, barra forte é muito aberto isso aqui véi, não dá certo Mas bora aí Vitor, cadê a chave? Caraca Aí é bom que parou o sol, aqui ó Mano, pensa num ferrugem Acho que foi uma chuva, a chuva entrou um pouco na bolsa Tá aqui ó, pegar a chave 15, 15 ó Chave 5 aqui ó Aí Meu Deus, se calhar reclamando Ó, chega a dar um estrago Então tá apertado, não, você tá apertando aí Meu Deus, tô vendo hein O bom que é só dois... Ó, deixa assim ó Igual os caras falam Mano, você gostou? Eu não gostei não É A coluna chora Se for uma pessoa de uma altura normal, aí até que vai É, aí até que vai Acho que os cabos dá, né? Dá, impossível Umas quedas já Vamos ver se os graus vai viver nessa daí Provavelmente não Seguidão, você fica me deitado Tá difícil, mano? Tô cansado, né? Carmal, começou Esse caba aqui também não ajuda Os caras Os caras, mano, só se complica, mano Ó, apertando de novo O sol aqui tá complicado, hein, mano Muito forte Lá não foca no... No guidão Caraca, é infinito, mano Mano, que brisa é essa Pra que colocar o adesivo aqui, mano? Uai, acho que é pra saber o centro, né? Ó como a diferença, ó, onde tava o adesivo Como tá cromado É doido Mas tá, olha esse guidão Tá com as buchinhas que todo mundo perde Nossa, já colocou? Nossa Ah, guidão, né? Ó Nossa, é muito pequeno, velho Olha a diferença do guidão pra bai Isso é top Olha só, dois parafusos Já o outro ali, ó Uma complicação Mas tá bem, isso aqui deve segurar muito mais, né? Quatro parafusos Só pra tirar o guidão, mano Nenhum carro tem quatro parafusos na roda Deixa o alinhadinho, hein, filho Quem sabe não pode fechar Tem a amostra ali, ó Dá pra fechar mais o guidão Ele tá meio torto Esse lado tá puxando E esse não Sério? Sabia Ele é feito pra guidão, mono É Fica solto Ó lá, vendo? Infelizmente não vai ter que trocar a mesinha Que beleza, hein? Eu sabia, mano Eu sabia Tava muito fácil, mano Mano, agora vamos tirar as mesinhas aqui E já já nós volto Velho, nós tiramos aqui Ó, guidãozão de moto E o mono Mano, pensa numa diferença de peso Esse aqui é bem levinho O guidão mono Já o guidão de moto Não é pesado Obviamente, né, Fito É porque é chumbado, né Aqui Chumbado eu acho, né É Se liga aqui, ó Mano, se eu te contar Tem que gravar isso O que? Pode falar Porque a galera não vai entender Peraí Vem aqui, vem aqui Deixa eu colocar a boca aqui Já não vai dar pra fazer o vídeo O que? Não, calma Bicho, eu já ouvi falar Deu um arrepio Não quer sair? Não Espanou Não Já era a mesinha Mano do céu, velho Isso que dá Deixa bater, né Caraca, mano Como é possível isso? Não, velho Tem que focar aqui, mano Quebrou, velho Não, mas ele sai Pra ele sair Sabe como? Dá uma pancada aí Não Não é mais fácil É assim, né Você faz o mais difícil Igual os caras Sai daí Como é isso aqui, né Sai daí, João Aí Ah Dá uma pancada aí Dá pra ter saído, pô Caraca, velho Agora Mano Já era, velho Cara Tô tentando entender Como não escapou antes Foi o parafuso Tava segurando, né Cara Mano É tipo Já era Não Já era tudo É PT total, velho Mas tem que quebrar o parafuso Pra trocar o garfo Leandro Dá umas pancadas Pra ele É Coloca aí E dá uma pancada Nele Mano Vou dar uma pausa aqui Pra tentar arrumar Mas senão A gente tá lascado Olha lá Agora dá pra ver Bonitinho Aqui, ó Mano Vai Vamos ver o que vai fazer Nossa Peraí Não, deve ter quebrado o parafuso Isso aí Uai Isso aqui é pesado Viu Agora bugou Não, vou explicar aqui Aqui vai ter como explicar não Mas, ó Como ela é Não tem nada Quando você tira Mas quando Nossa, é mesmo Ganou Aqui, ó Você pega Solta nessa aqui Depois dá uma pancadinha Que ele solta Entendeu Essa parte Mano Acho que ele quebrou Tipo aqui, né Não, nem isso Foi antes Caraca, mano Tipo, ó Tá aqui E cadê essa parte Que tá lá dentro Não, mano Levinho Nossa, esse aqui, ó É mais pesado Mesmo não tendo essa parte Nossa, esse aqui é muito leve Tem razão que quebrou Ó, dá pra ver o que foi Ajudando pancada Caraca Por isso que os caras falam Não deixa solto, né, mano Aí deixou Tem que tá uma folga ali, ó Complicado Muito leve também Caraca, mano Peraí, agora bugou, viu Só tem essa mesinha Como essa mesinha vai pra lá E isso vai pra cá Entendeu Não, só vai ter nenhuma Ou nós colocamos essa mesinha aqui Ou nós É, vai ter que ficar Ir pra lá Ou arrumar uma mesinha Não é caro, né É quanto a mesinha Aí, ó Dá pra comprar Sendo 15 Mas vão ter que tentar Tirar isso aí, mano É Vamos arrumar uma solução E já voltamos Caraca do grau Deu ruim, né, Victor A intenção era boa Mas o final foi ruim, mano Felizmente não conseguimos Não que nós não vai conseguir Só que vai ter um problema Uma delas vai ficar com guidão E outra não Então nós vamos ter que comprar Outro guidão, mano Guidão não, é Mesinha Não adianta Tem que ter as duas Mano, aí Não vai adiantar de nada Nós dar uma moto Na barra Pra uma bike Ficar sem andar, entendeu Ó Minha Minha meta aqui é Colocar um bagulho aqui Por dentro Aqui por baixo Aqui, ó Tem um buraco Bater aqui, mano Pra sair, entendeu Lucas, bate aqui Aquele frost Não Não acontece nada Bate com aquela pedra ali Aí, nada Mano Igual eu falei Nós vamos ter que comprar A mesinha, mano Pra ficar as duas prontas Senão não funciona Então esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Entendido que deu ruim É nóis Falou Até o próximo vídeo